Estamos na expectativa aqui há mais de 5 horas na Ilha de Mocheiro, em Belém do Pará, esperando as passagens dos botos. O pessoal costuma dizer que geralmente esse horário, das 5 horas que a maré está enchendo, fim da tarde... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Cadê? Filma, filma, não perde. Cadê? Não perde o seu março, não perde o seu março. Incrível, incrível, incrível. Capitulamos o momento em que o ponto passa.